Pela segunda vez no YouTube, conheça agora... Master System Evolution da Tectoy! Energia! O colecionador Master System Evolution! Tchau, tchau! Bom, galera, então eu vou fazer aqui um unboxing. Primeiramente eu vou mostrar pra vocês a caixa, tá? Essa daqui é a parte da frente. Essa daqui é a parte de trás da caixa. Essa aqui é a lateral de cima, tá? Agora eu vou mostrar a lateral da esquerda. Agora eu vou mostrar a parte de baixo dela. E agora a lateral da direita, tá? E agora a parte de trás da caixa aqui, tudo bonitinho. Vem com 132 jogos, o Master System Evolution. Eu vou fazer uns testes, né? É claro, né? Se você gostou desse conteúdo aqui no canal do colecionador, já vai se inscrevendo aí, borracha. Que isso aí vai me ajudar demais. E aqui, galera, eu vou mostrar pra vocês todos os itens que vem dentro dessa caixa. Eu vou colocar ele em cima da mesa, mano. Olha que legal, mano. A gente abre aqui, ó. Ele vem na caixinha. O que a gente já tem? A gente tem o cabinho AV dele aqui, ó. O que mais? A gente tá com o controle de Master System azul, tá? Eu vou deixar esse card aqui pra vocês darem uma olhada nos últimos reviews aqui do canal do U Colecionador, tá? Emoções Fortes. E aqui tem mais um controle de Master System, tá? E ele vem com um isopor bonitinho aqui, ó. Dá um liga aqui na caixa aqui, ó. Opa! Já pra não haver nenhum risco de queda, né? De amassar, de quebrar, de planificar. Apesar dele ser bem... Opa! Ele vem aqui, ó. Tirei aqui. O outro isopor ficou lá dentro, tá? Esse aqui é como se fosse o berço dele, tá? É um berço de isopor bem legalzinho. Esse aqui tá no formatinho legal. Alô, Tectoy! Deu uma melhorada no isoporzinho, hein? Opa! Aqui já... Opa! E aqui dentro tem mais o quê? Bom, não tem mais absolutamente nada, tá? A caixa tá vazia. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Caixa vazia. E os dois isopor, tá? Então a gente tira ele aqui, ó. A gente abre. Ah, o manual aqui, ó. O manual está na parte de trás. Então, agora eu vou montar aqui tudo em cima da mesa. E olha só, rapaziada. Esse aqui são todos os itens que vem dentro da caixa. Eu vou deixar aqui um card pra vocês. No Atari Flashback 10 da Tectoy que eu fiz um review simplesmente incrível, tá? Então, apresentando o quê que vem? Vem o Master System na caixa. Brutinho. Ele vem aqui com dois isopores. Ele vem com dois controles. Ele vem com manual. O cabinho AV. Ele vem com plastiquinho que enrola o videogame também. O fio preto. Nossa, tá muito novinho. Tá muito bem conservado. E é claro, né? A gente vai testar esse console aqui e ver qual que é a qualidade dele. Falar um pouquinho sobre os controles, o manual e tudo mais. Começando sobre o manual. O manual é apenas uma folha imprimida, tá? Não tem muita teoria também pra se explicar, né? Ele só tem o cabo AV, que é bem simples também. Então, ligou o cabo AV, ligou na tomada. Não tem teoria. É só correr pro abraço e ser feliz. Falando do controle agora. Esse controle tem uma pegada leve, tá? Ele é todo azul. Ele tem um logo da Tectoy aqui no meio. Poderia ser um logo destacável, tá? Eu recomendo os controles M30. São controles muito bons. Mas esse aqui, ó. Na parte de trás, ele vem com o lacre dele. Bonitinho. Tectoy, tá? Ele é bem levinho, tá? O direcional dele é um pouco elevado. E os botões, eles tem tipo uma curvatura, assim, pra cima, sabe? É... Causa um pouco de desconforto, tá? Mas, eu sou meio suspeito de falar isso, porque eu tenho mais de 300 controles de Mega Drive. Então, eu acredito que o controle deva atender perfeitamente. Bom, galera. Então, chegou a verdadeira hora. Em 3, 2, 1... Ó... Ó... Funcionou! De primeira, ó. Então, você liga o Master System Evolution da Tectoy. Tá aqui, 132 jogos. Tem um menu, tá? E o primeiro jogo que a gente vai testar é o Alex Kidd. A gente vai testar aqui alguns jogos, né? Eu não vou testar todos, porque senão o vídeo fica muito grande, tá? Mas, vamos lá. Alex Kidd, me dá aqui o Word, ó. Ó... Ó... Começando aqui, ó. 1986. Não é Start, não. É o A. Então, apertamos o A aqui, ó. Dá uma olhada na qualidade de áudio e fala pra mim o que vocês acham. Pegamos aqui, ó. Apertou Start. O bom é que o Start é no controle, né? Então, fica aí um ponto positivíssimo aí, ó. Sobre o controle, eu não achei o controle ruim, não, tá, gente? Apesar dele... Dele ser bem inferior, assim. Ele não... Ele entrega o que ele promete. Funciona perfeitamente. Até porque também o Master System não precisa de muita precisão, né? Mas, é... É... Por hora, é... Funciona, assim, de boas. Não tenho nada a reclamar. Eu acho que o direcional dele é um pouquinho alto, né? Bora agora para o nosso próximo jogo. Já se inscreva no canal do O Conecionador. Bora agora, vamos testar Golden X de Master System. Olha que legal. Apertamos aqui, ó. Introdução. O bonequinho corre. Eu queria que vocês avaliassem a qualidade de áudio, tá, gente? Ó... Especialzinho, filho. Funciona perfeitamente. O controle, ele atende muito bem. É... Para Master System, mais uma vez, como eu disse, não existe uma precisão, tá? O controle, ele é muito bom. Eu vou deixar um card para vocês aqui, para vocês irem acompanhando os últimos reviews do canal do Colecionador, né? Então, é... Eu estou jogando aqui uma... Uma... O Master System Volute numa televisão de LCD, tá? Isso diminui um pouco, dá a qualidade, mas... Eu gosto dessa televisão porque ele é maior, assim, né? É mais alta... É mais alta, não. É... É mais ampla a tela, né? Mas ficou legal, né? Então, agora, bora lá para o nosso próximo jogo. E agora, vamos testar Shadow Dance do Master System Evolution da Tectoy, ó. Olha que legal. E esse jogo aqui é um clássico, né? Lançado em 1991 para Master System, né? Um dos melhores jogos do Master System, na minha opinião. E, é claro, também um dos mais difíceis, né? Qual jogo de Master System você acha que é mais difícil? Põe aqui no comentário. Olha... Se você vacilar, você já morre na... 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 Olha... Uh! É um joguinho... É, esse aqui é... Esse aqui não é para qualquer um salvar, não. Uma vez eu fiz uma live dele aqui, fi. Deu tudo errado na live, fi. Eu pensei que eu ia salvar, hã? Passei e foi vergonha. Ah, e o da hora é que dá para você fazer isso, ó. Uh! 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 Bora agora para as nossas considerações finais Bom galera, então chegamos ao final de mais um vídeo E é claro, gostaria de agradecer o Viz e o Willy no improviso Que foi ele que me presenteou com esse Master System Valeu Viz e o Willy, brigadão mano Tamo junto, é nóis, Deus abençoe Obrigado pela consideração Me consuma, você é maluco Falando do Master System Segundo as palavras do Sr. Valdeni Rodrigues Senhor da Tectoy Deus egípcio da Tectoy Soberano, você é maluco Ele diz que esse Master System é um dos índices que mais dá lucro para a empresa Acredito eu que é pelo seu baixo custo de produção E é claro, ele atende todas as expectativas E é um videogame de porta de entrada Para quem está começando Para você que quer presentear seu filho, quer dar um videogame Para ele brincar, dar um videogame para a criança Para ela conhecer o videogame Porque muitos videogames como Playstation 4, Xbox, até mesmo Xbox 360 Está bem caro para você comprar e dar na mão de uma criança E às vezes a criança fica meio perdida com muita informação E um videogame simples assim, de porta de entrada Eu acho que atende todas as expectativas Infelizmente ele não vem com entrada para cartucho Mas já os 132 jogos já atende bastante E eu acredito que suple as expectativas de quem está começando Para quem é colecionador, o céu é o limite Então todos os consoles são bem-vindos para a sua coleção E é claro, me deixa no comentário a sua opinião O que vocês acharam sobre o Master System Voluntil Se inscreva no canal, compartilhe Me segue aqui nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo Para mais conteúdo de qualidade como esse Considere se tornar um membro do canal Ou então me ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador Nova chave, link na descrição E assista também os últimos reviews do canal Um muito obrigado e que Deus de saúde a todos!